Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal marketing digital efetivo 2.0 no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores erros que os afiliados cometem e quando eles tentam ganhar dinheiro através da internet eu já falei aqui sobre um outro tipo de erro que eles cometem mas agora eu quero falar sobre este novo erro que é mais um erro porque na verdade eles cometem vários erros então eu vou focando em cada um dos erros e mostrando aqui nesse canal para que você possa corrigir e não cometer esse mesmo tipo de erro um dos principais erros que a maioria dos afiliados e isso não se refere somente a afiliados mas como eu estou aqui criando um vídeo para quem está querendo trabalhar com marketing de afiliado então eu vou focar nos afiliados que é a falta de falta de foco falta de foco falta de direção e acabam não focando em um objetivo como por exemplo e aqui nós temos é um alvo e o objetivo de todo afiliado é atingir esse alvo chegar aqui no alvo e eu vou desenhar aqui alvo só que para chegar aqui neste alvo não vai ser de primeira você não vai conseguir chegar aqui de primeiro você vai cometer vários erros e como você pode ver aqui até você e atingir o alvo e o que eu quero deixar aqui bem claro é que mesmo você tendo um foco foco não significa que você irá acertar o alvo de primeira lógico que não mas quando você tem um foco você tem você tem um objetivo só que esse objetivo ele tem que ser bem e tem que ser um objetivo bem definido foco ele vai exigir algo muito importante de você que é a energia então preste bastante atenção que o foco ele vai exigir de você energia e essa energia ela tem que ser utilizada na direção direção na direção certa qual é a direção certa o seu alvo só que você precisa saber qual é o seu alvo se você está começando agora no marketing de afiliado ou se você já trabalha no marketing de afiliado há muito tempo mas se você ainda não está tendo resultado é porque você ainda não está focando na direção certa por incrível que pareça eu conheço pessoas pessoas que trabalham com marketing de afiliado desde 2011 quando eu comecei só que essas pessoas até hoje 2019 elas nunca conseguiram ter nenhum tipo de resultado expressivo trabalhando com marketing de afiliado e aí você para para analisar porque essas pessoas não estão tendo resultados se ela começou aqui em 2011 já estamos em 2019 então as duas pessoas começaram aqui em 2011 só que uma delas conseguiu atingir o seu alvo enquanto a outra até hoje está tentando e não conseguiu atingir o seu alvo que alvo é esse viver exclusivamente da internet ter uma independência financeira então olha só o que é que está atrapalhando essas pessoas de terem resultados o que é que está atrapalhando essas pessoas de atingir o alvo e você pode até anotar aí são as distrações e aí agora você precisa fazer uma lista dessas distrações o que é que está roubando o seu tempo o que é que está te impedindo de avançar para o próximo passo de subir de nível será que são jogos será que é a tv será que é o celular o whatsapp será que é o próprio facebook será que é o youtube você passa o dia todo vendo vídeos de distrações no youtube você passa o dia todo no facebook e você não está focando no seu alvo a melhor maneira de você atingir o seu alvo é quando você começa a focar na direção certa quando você passa a eliminar as distrações que roubam o seu tempo e te impede de você ser de você ser produtivo agora preste bastante atenção porque muitas pessoas elas elas querem chegar aqui digamos que esse alvo seja deixa eu apagar aqui esse alvo seja ganhar ou 10 mil reais por mês o que você está fazendo para chegar nesse objetivo qual o caminho que você está trilhando para chegar aqui será que as distrações se você eliminasse essas distrações que estão roubando a parte do seu tempo durante o dia se você aplicasse a mesma força que você está aplicando muitas dessas distrações se você utilizasse essa energia na direção certa será que você não iria conseguir atingir este alvo mesmo que você demorasse um pouco seis meses ou um ano você não iria conseguir chegar aqui imagine que essa pessoa aqui ela começou em 2011 e até hoje ela não conseguiu chegar aqui atingir esse objetivo porque não tem uma meta e você precisa ter uma meta você precisa ter um objetivo você precisa ter clareza do que é que você está buscando aonde é que você quer chegar a maioria dessas pessoas que não conseguem ter resultado é por este motivo aqui elas querem chegar aqui nesse alvo e aqui elas estão aqui só que olha só olha só que coisa impressionante essa pessoa aqui ela tem um alvo definido ela tem então olha só essa pessoa aqui e digamos que os dois estão começando no mesmo ano 2011 2011 2011 só que essa pessoa ela tem um alvo bem definido essa pessoa ela tem uma meta ela tem foco ela está indo na direção certa então esse carro aqui esse carro aqui é quem vai guiar ambas as pessoas só que essa pessoa aqui não tem nada disso não tem um alvo bem definido ela não sabe onde quer chegar ela vai chegar para o motorista do carro e ela vai ligar vai chamar um táxi e ela vai chamar um táxi um B hoje e o motorista vai dizer para onde você está indo e ela vai dizer apenas dirija então olha só que ela não tem uma direção ela não tem uma direção então ela diz apenas dirija então ela ela não tem um alvo já essa outra já essa outra o motorista do táxi chega e diz para onde você está indo e ela vai dizer ah eu quero ir eu quero ir para a cidade do sucesso e o motorista vai levar essa segunda pessoa para o seu alvo a cidade do sucesso isso aqui eu estou utilizando o nome fictício mas você me pergunta Moisés quem é o motorista do táxi o motorista do táxi isso aqui está representando sua mente é a sua mente é a sua mente quem vai te guiar mas você precisa mostrar para a sua mente aonde você deseja chegar é como a pessoa a primeira pessoa que ela entra no táxi e o táxiista pergunta para onde você está indo e ela diz ah eu não tenho eu não tenho um local exato apenas dirija depois eu te digo então ela não tem um objetivo ela não tem uma meta ela não está focando no seu alvo já a outra pessoa ela sabe exatamente aonde ela quer chegar então para ela é muito mais fácil atingir esse objetivo porque ela sabe onde quer chegar ela sabe o que ela quer e agora ela vai dizer para o seu motorista que é a sua mente onde ela quer chegar e a sua mente vai levar ela até a realização dessa meta desses sonhos desses objetivos então a partir de hoje se você está tendo dificuldades no marketing de afiliado em qualquer área da sua vida você tem que fazer uma uma reflexão o que é que você está fazendo o que é que está roubando o seu tempo o que é que está atrapalhando você de conseguir realizar aquilo que você tanto sonha faça uma lista com todas as distrações faça uma lista com as coisas mais importantes do seu dia a dia então você vai ter duas listas você vai ter uma lista de distrações e você vai ter uma lista de metas bem definidas das tarefas importantes que você precisa executar você tem que dar um prazo para essas metas por exemplo ah eu tenho uma hora para fazer essa tarefa eu tenho 30 minutos para fazer essa tarefa eu vou descansar 20 minutos depois eu volto e vou parar essa outra tarefa então você tem que ter uma lista de distrações olha só tarefas mais importantes e tarefas menos importantes você tem que ter uma lista de distrações que é para você saber o que está roubando o seu tempo e te impedindo de atingir os seus objetivos você tem que ter uma lista de tarefas mais importantes e uma lista de tarefas menos importantes porque você vai eliminar as distrações o que está te atrapalhando você vai focar primeiro nas tarefas mais importantes e depois nas tarefas menos importantes e aí no final do dia quando você realizar tudo isso você pode até já criar metas para o dia seguinte então você vai criar metas para o dia seguinte porque no outro dia quando você acordar você já sabe o que você vai fazer aqui no caso as tarefas mais importantes primeiro depois as menos importantes pois é eu nunca vou brincar nunca vou me distrair vai depois que você fazer isso tudo você tem tempo livre para você pegar algumas dessas distrações mas primeiro você tem que focar nos seus objetivos aquilo que vai mudar a sua vida aquilo que vai transformar verdadeiramente a sua vida e depois que você atingir você chegar no alvo você vai ter muito mais tempo livre eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou é deixa o seu joinha deixa um comentário se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal no próximo vídeo eu vou mostrar eu vou fazer um vídeo mostrando exatamente como você passar a ter resultados semelhante alguns resultados de muitos afiliados que estão tendo muito sucesso eu vou criar este vídeo neste mesmo formato aqui nesse quadro branco mostrando todos os passos dicas valiosíssimas do que você precisa fazer para ter resultados além de utilizar o poder do foco forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau